Olá pessoal vamos de Ada Cardano pessoal Ada como eu havia reportado nos vídeos anteriores tá fazendo nosso wv aqui na projeção de 26 períodos da nuvem de shimoku a apesar da nebulosidade ainda espessa e avermelhada vocês percebam que a linha inferior já já criou uma agressividade de angulação para cima interessante as três linhas do canal de kelton e já indicadas para cima ela deve nada agora é dia 24 de maio são meio-dia onze aqui na Espanha nas próximas quatro ou seis horas ela deve cruzar a nuvem de shimoku de baixo para cima aqui nessa região de 1.55 dólares Ada agora tá cotada 1.44 1.45 dólares e no squeeze vocês percebam que já abrimos uma primeira barrinha de ondulação compradora que provavelmente vai criar uma congestão né vai diminuir a amplitude das ondas para poder furar nuvem de shimoku de baixo para cima apesar dessa dupla ondulação de caráter vendedor que jogou a água no limbo fazendo essa pernada aqui do ver né do wv eu acredito que agora ela deva furar nuvem de baixo para cima para depois testar a resistência principal que é a média móvel de 200 períodos em 1.77 então a próxima resistência relevante a própria nuvem de shimoku em que o preço provavelmente devem congestionar para depois furar e a oi a resistência seguinte relevante a 1.77 que a própria mm200 o trick se reflete essa realidade já tá indicado para cima apesar de ainda está num num quadrante raso da banda inferior da métrica pessoal Ada não precisa não preciso nem reportar os fundamentos da frente dela acabou de sair a reportagem dando conta de que ela atingiu um milhão de wallets ativos na blockchain então a adoção em massa já tá se concretizando como realidade tá pessoal fica essa análise da Ada que tá formando esse wv essa perna impulsiva aqui do ver tá já tá se concretizando então a próxima resistência relevante a 1.57 rompendo a gente vai para encarar a média móvel de 200 períodos que a nossa laje particular em 1.77 pessoal daqui a pouco eu volto para falar da xrp quem quiser sugerir análise de algum ativo é só colocar nas mensagens abaixo bom então daqui a pouco a gente volta grande abraço